Olá, aqui é a Aniele do canal Aniele Mania de Crochê e agora nesse vídeo a gente vai continuar o rostinho da nossa coruja fazendo os cílios dos olhinhos. Agora eu vou mostrar como a gente vai fazer os cílios, né, da nossa coruja dorminhoca, tá bom? Eu tô usando aqui uma agulha de tapeçaria, né, tamanho médio, tá bom? A linha a mesma, só que na cor preta, tá bom? A gente vai tá mostrando, é como se fosse um bordado, né? A gente vai introduzir, olha aqui, bem no meio do olhinho. Você pega aqui na lateral, que eu não vou falar assim o ponto correto, porque tem bastante aqui, né, bastante pontos, fica mais difícil eu contar todos pra vocês. Mas se você pegando aqui retinho, né, não tem erro, tá bom? Você pegando aqui reto, a gente vai trabalhar aqui, ó, do miolo até aqui, é na terceira aqui, ó, na terceira, tá bom? Então, ó, você veio reto aqui, né, aqui, bem aqui, é bem na direção, ó, da metade do olho. Ou se você pode tá fazendo assim também, né, ó, pra você ter noção, né, ó, que é meio a meio. Aí, você pega aqui, bem na direção do miolo aqui também, tá bom? Mas, vamos lá, então. Eu vou pegar e vou introduzir a linha por baixo, tá bom? Vou deixar sobrando um pedacinho, eu, né, deixei, cortei um pedaço. E vou deixar um pedacinho, porque eu vou arrematar quando terminar tudo, tá bom? Então, olha lá, vou estar começando aqui, ó, bem, bem aqui no início aqui, ó, do terceiro. Vou deixar um pedacinho de linha pra mim arrematar depois, tá bom? Depois eu arremato. Vou sempre trabalhar aqui, ó, com dois pontos. Vou pegar, deixei dois pontos. E puxei. Eu vou vir pra ponta desse ponto aqui, ó, né, aqui, vou vir... Peguei um pedacinho aqui da linha. E volto aqui. Aí, já forma um cílio, ó. Eu subi aqui, que é a pontinha, e venho, ó, tô aqui. O que que eu vou fazer? Dois pontos aqui. Vou pular dois pontos. E vou, né, ó. Cílios. Volto aqui. Venho aqui, ó, pra beirinha. Eu vou trabalhando. Aí, eu volto aqui, sempre assim. Vou fazer um lado só, que do outro é do mesmo. Você vai e volta, porque, né, fica bonitinho dos dois lados. Porque se você ficar, né, fazendo do lado transversal, né, não fica tão legal. Aí, eu venho aqui agora, sempre trabalhando reto. Na ponta desse ponto, ó. É tipo um bordado, né? Você pode deixar maior os cílios, fazer bastante cílios também, né? Aqui, então, aqui na pontinha, volto pra cá. Volto aqui. Do ladinho. Pra dar. Pulo dois. Venho aqui na base, debaixo. Não tem segredo, ele é bem, bem tranquilo, né? Eu tô deixando a base aqui, ó, de dois a três pontinhos, tá bom? Porque tem que ficar em cima do ponto. Tem que ficar em cima do ponto pra poder ficar bom, né? E aí, eu volto aqui um ponto pra trás. Eu ando pra trás, ó. Bem no meio. Pra poder andar pra frente, olha lá. Entendeu? Ó. Aqui, eu pula dois. Olha lá, viu? Você pode andar, né? Ficando pretinho assim, ó. Aí, eu venho aqui na base, ó. Na base aonde, ó, eu fiz aqui. Eu tento centralizar bem aqui embaixo. Né? E, ó, volto com a parte dos cílios. Ele é bem fácil, né? De fazer. Aí, eu volto aqui, ó. O que que eu tô fazendo aqui, ó? Pra você, talvez, você não esteja entendendo bem. Eu voltei lá, né? Eu tô aqui, né? Ó. Pra mim, não voltar no mesmo buraco que vai sair a linha. Eu volto pra trás, ó. Tá vendo aqui, ó? Tô voltando pra trás um ponto aqui, ó. Só que eu vou sair no meio do preto, ó. No meio da linha. Ó. Pra andar pra lateral. Ó. Pra mim, andar pra frente. Ó. Eu andei, ficou muito pequeno desse lado. Então, o que que eu vou fazer? Vou dar mais um aqui. Ficou pequeno. Entendeu? Ó. Aí, agora, eu venho aqui embaixo. E entra aqui. Até também ficar, ó. Até ficar na direção daqui, ó. Você vem, ó. Você vem, ó. E vem aqui. Eu vou fazer só mais um compridinho e mais um reto ali, tá bom? Volto aqui. É uma costura, né? Opa. Ó lá, ó. Você pode fazer isso, às vezes, né? E eu acabei voltando no mesmo. Que o correto é o quê? Voltar um pontinho pra trás antes de sair. Pra não sair no mesmo por aqui. Ó lá, ó. Eu venho na mesma direção. Venho aqui, ó. Aí. Venho aqui embaixo. Ó. Ó. Vou, olha. E agora, né? Eu vou aqui. Andar um pedacinho do... Dos cílios. Pra ficar igualzinho o outro. Então. Não tem, assim, um segredo, né? Você vem, assim, bordando ele, né? O bom que se você vem vendo, né? Olha lá como que ficou. Bem bonitinho. Eu fiz assim. Olha. O meu deu... Seis, sete. Ó. Bem retinho no centro. Você começa aqui. Da maneira como você vai trabalhar, tá? Não tem problema. Se você quiser colocar mais cílios pra ficar bem charmosa a sua coruja, pode pôr, né? Mais vezes também, tá bom? Pode começar também daqui até aqui colocando bastante, tá bom? Eu fiz assim, tá? Só pra mostrar pra vocês como é fazer esse bordado. Olha lá por trás, ó. Vai ficar só assim, ó. Reto, reto, tá bom? E nas duas laterais, por causa da, né? Do negócio. Eu vou vir, vou amarrar aqui e vou rematar aqui, tá bom? Vou fazer os dois cílios pra terminar o olhinho da nossa coruja. E prontinho, né? Os cílios da nossa coruja dorminhoca. Vamos lá agora fazer o pico da nossa coruja, né? Eu, né, coloco a coruja aqui de ponta cabeça aqui, ó. Do lado contrário pra tá iniciando. Vou também com a linha seis, a preta, continuo com ela. Aqui, começando aqui do centro, aqui onde ficou esse espaço, tem aqui, ó, um ponto base. Eu pulo esse. Pulando esse, eu venho contando um, dois, três, quatro, cinco, seis. No sexto, eu vou introduzir a minha linha, né? Com ponto baixo. Coloquei aqui o ponto baixo, subo com duas correntinhas, pois isso aqui já conta como um ponto alto. E ando aqui cinco pontos altos, totalizando com o primeiro seis pontos altos. Três aqui, né? Quatro. Cinco. Seis. Ficou seis, olha lá, contando com as correntinhas. Chegando aqui, eu pulo, né, essa base que foi o primeiro ponto que eu deixei, e também esse. Passo pro outro lado, pulando um de base, e ando seis pontos altos. Da mesma maneira de um lado do outro, tá bom? Então, eu vou aqui fazendo acompanhando com vocês esse. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Fiz os seis pontos altos. Viro agora o meu trabalho aqui. O que que eu vou fazer? Vou subir duas correntinhas. Duas correntinhas. No próximo, eu vou colocar aqui ponto alto. Vou contando pra vocês, porque a linha preta, né, lá, subida ficou uma, duas, três. Quatro. Deu cinco. Deu cinco. Você já pula aqui, um de base desse lado, né? Um aqui, e um desse lado aqui também, ó. Pula aqui. Pula esse, pula esse primeiro aqui. Já pula lá para o segundo aqui, ó. Porque do outro lado também vai ficar cinco pontos também. Que vai funilando o piquinho, né? Dois, três. Quatro. Cinco. Ficou cinco de cada lado. Viro o meu trabalho. E agora, vamos fazer aqui, ó. Vamos subir duas correntinhas. E agora, pra funilar um pouquinho mais, você pula aqui, ó. Pula um aqui. E vem aqui pro próximo, ó. Pulou. Vem dois. Ficando aqui, ó. Ficando aqui, ó, com três pontos altos desse lado. Pula igualzinho. A mesma quantidade por outro lado, você vai pular e vai fazer do outro lado também. Três pontos altos. Aquele linha preto, não sei se você está vendo direitinho, mas aí eu tô falando a quantidade, tá bom? Ficou três de cada lado aqui, ó. Tá vendo? E agora, vamos subir duas correntinhas. E a gente vai fazer igualzinho a gente fez lá na orelha, tá bom? Vamos subir aqui, ó. Subir uma. Bem aqui, ó. Pula uma, já vai aqui pro outro. E segura, ó. Segura. Pula aqui. Ó. Dois de base. Aqui, ó. Aqui, ó. Pulou duas. Vem aqui, ó. E também mais um ponto alto. E segura a última volta. E aqui, ó. No topinho aqui, você mais um ponto alto. E segura a última volta. Você vai ficar com os quatro aqui. Vem e retira todos eles e faz um ponto baixo. E fica aí o pico da nossa coruja. Né? Aqui ficou minha linha aqui pra mim fazer o trabalho de remate que eu vou fazer. E aqui também. Vou cortar e vou arrematar. Ficando pronto agora sim o rostinho da nossa coruja. Com bico, cílios e toda a volta. Continue acompanhando, né? Os demais vídeos aí, né? Mostrando passo a passo o nosso jogo de coruja dorminhoca com todas as peças. Aqui na descrição, aqui embaixo, tem todos os links de todos os vídeos seguidos um ao outro. Que aí você pode acompanhar tudo, tá bom? Tem todos aí embaixo pra você tá acompanhando e conhecendo, tá bom? Se você tá gostando aí, vai curtindo, tá bom? Compartilhe. Se inscreva no canal pra tá conhecendo o nosso canal com mais vídeos. Pra tá recebendo mais vídeos também, tá bom? Também pode tá entrando lá no Facebook. Aniele Mania de Crochê, conhecendo também lá as fotos dos nossos trabalhos. Aniele Mania de Crochê.